Como é que é pessoal? Tudo bem? Tudo bem a ver. É sempre. Bem, temos aqui mais um vídeo. Desta vez não tem nada a ver com carros mas tem. Não tem mas tem. É para isso que vai servir. Sim, exatamente. Não tem nada a ver mas é para isso que vai servir. Então, é mais ou menos um vídeo aqui. Unboxing não é bem o unboxing. Unboxing não é porque a caixa está em casa. Já foi aberto. Sabe bem que curiosidade. Mas é assim, é só para vocês saberem também. Para manter o pessoal informado. Acho que gostam de saber também. Nós tínhamos dito que a nossa camara não estava nada de jeito. E continua a não estar como podem ver. E então o que é que há? Com isto o que é que é? Uma camara? Não, é um tripé novo. Ah, é só tripé aí. É só tripé. Então pronto, vou mostrar o tripé. Eu vou mostrar. Olha isto, já soltou. Ok, o que é que há? É só problemas ao tempo. Mas é estas coisas. Mas é estas coisas. Apesar que a gente não conseguiu fazer nada de jeito. Vamos conseguir a mesma. Mas pronto, a gente vai. Isto é só para vocês ficarem a saber. Eles devem ver. Não, não vou saber. Agora é que sim. Espera aí. A equipe quase disse. Não é bem o unboxing. Como a gente os disse. Mas já está aberto. Mas está para vocês ficarem a saber. O que é que vamos usar agora. De aqui para a frente. Então, é uma Canon. Uma G7X. G7X. Mark II. Pronto, foi comprada nova. Não é usada, nem nada. E... E pronto, é outra qualidade que já estamos a experimentar. E vocês vão perceber. Realmente é duas ou três vezes mais do que esta. Ah, duas ou três? Sim, eu disse três. É, tem qualidade de imagem. Tem som. Não precisa andar aqui com microfones. Vocês para verem a bodega que a gente anda a fazer. A gente liga o microfone ao telemóvel. Que eu estou a segurar para não sair. Por isso é que só um consegue fazer alguma coisa de jeito. Depois tem um fio até ao pé da câmara. Que é onde está o microfone. Uma coisa ia te mostrar, não é? É um bocado difícil. E isto agora salta. Aquilo agora apetece saltar e ele salta. Depois de vocês deixaram-nos ouvir. Nunca saltou. Mas agora apetece? E então pessoal. Uma camionezinha. Dá para... Tem um ecrã. Deixa-me poupar aqui senão pessoal. Tem um ecrãzito. Que dá para... Pronto. Tem... E touch. Dá para vocês... Estão desse lado. Conseguem virar a câmara para poder gravar deste lado. E para vocês verem o que é que vão fazer, não é? Coisa que a gente aqui também... Pois é. E o pessoal consegue ver no telemóvel. Mas está. Olha aqui. Não sei se conseguem ver. Não, não dá. Por causa do som. E então... Pronto. Dá para muita coisa. Não é para aquilo que a gente serve. Para aquilo que a gente serve. Para aquilo que a gente quer. Para aquilo que a gente serve. É mais ou menos isso. Dá muito bem. Já dá por muito tempo. Não pode aqui ir ao chão. Que é o costume. Desce. A gente arranja uma caixa de... Aqui está a desapanhar. Tu. Porquê? Pois estás a cortar a cabeça. A cabeça apontar para baixo. Não. Mas pronto. E então... Pessoal. O que é que eu vou dizer da câmara? A gente ainda não experimentou em... Então calma. Estás a partir espanha. Em carro. Não é? Mas... Pronto. Vamos ligá-la. Para vocês virem. Até vou virar aqui o acampo a vocês. Espero que está. Estão a ver até ali no LCD. Dá para ver. E então... E é isso pessoal. A gente disse que ia melhorar a qualidade. Está aqui. Vira sozinho. E agora vocês vão perceber. De qualidade de imagem. Que... É assim qualquer coisa. Olha aqui estou. Espera. Isto é... Não há guerra com isto ainda. Está lá? O que é que dizem? Acham diferente? Ou não é por isso? Não liga. Pois é pessoal. Vá para ver bem a diferença. De certeza. Primeiro a outra também já tinha uma mancha. Uma alburda aí. No meio do... Vocês devem conseguir perceber de vez em quando. Assim um... Assim mesmo aqui no meio. Vocês conseguem perceber. Com tanta queda, não é? Espera que a caixa não caia. Se cair a culpa não há de ser minha. De certeza. Tens que olhar para aqui. Ali. Para sair. É. Agora é assim. Temos também um ecrãzinho. Tens que andava sempre. Vamos parar para baixo. Opa. Está ali. Mas pronto. É isso pessoal. Vocês conseguem agora perceber bem. Dá para... Até o som. Até o som é diferente. Sim. Até o som muda. E pronto. E vamos filmar aí umas coisas engraçadas. Pois é. A gente mostrou. A gente mostrou. Mas ainda não tinham visto o meu canal. O quê? Mas ainda não viram não. Não dá para ver? Não dá. Mas há bocado com esta deu. E pronto. É só para deixar o... É. E pronto. É isso. Camarazinha nova. E lá tu eu olhar para o ecrã. Não és o único. É o pai. Eu fui olhar para ali também. Mas pronto. É isso pessoal. Espero que tenham gostado da diferença que vai haver agora daqui para a frente. E... E vamos melhorando. Noutras coisas. Não é só na... Pronto. Na qualidade de imagem já melhorámos mais. E pronto. Trabalhar também temos que melhorar. Não é? Claro. Aquelas montagens. Com o tempo. A gente não consegue fazer tudo nem. E trabalhamos todos os dias. É difícil a gente ter tempo também. Mas pronto. Não é pessoal. Está tudo. Partem-se bem. Passem lá no... No vídeo do sorteio. Ele também tem um sorteio. Passem lá no dele também. E... E partilhem aí o like. E comentem o que é que acharam aí na camera. O que é que acharam aí na camera. Se acharam bem. Se não acharam. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que sim. Por isso pessoal lá. Fiquem bem. Esta aqui parece que o Lucas fica mais pequenino. É não é? Também acho. Tens que afastar mais. Não é? É uma questão de hábito. O braço é curto também. Não me esqueça. Mas pronto. Partem-se bem. Partilhem. Subscrevam o canal. O dele também. E é isso. Fomos. Fomos.